Eu também estou gravando, tá? Não, com esse short você não pode treinar, não fio grosso. Você não pode treinar com o short, você confunde as pessoas. Não pode. É muito curto, moço. Você está fazendo agachamento, é por isso que eu fui chamar você lá. Você confunde as pessoas. Mas é realmente, mas eu não estou xingando você, estou falando que é um ambiente familiar. Também estou gravando. Não estou chamando você de nada, só estou falando que não pode. Não pode. Eu pago, não pago a academia. Não, você veio fazer uma aula experimentando, moço. Então já sei que é um ambiente pra mim, se eu não posso. Tá ok. Eu vou levar você até a corta, porque não pode. Eu preciso se andar sozinha. Tá ok. Academia lotada e olha o traje. Um short tão pequeno que mal ela adentro cabe. Foi retirada e com razão gerou constrangimento. Só porque paga pensa que pode ter esse comportamento. Acho que pensa que é um desfile sensual, só pode. Sua única intenção é pra que os macho olhem. Alguns dizem que o corpo é dela e ela faz o que quiser. E o dono da academia deixa treinar quem ele quer. Você que é casada, comenta aí pra mim. Treinaria com seu marido, perto de alguém assim. Com shortinho socado, fazendo agachamento. Na frente do seu mozão, com magia nesse momento. Pra tudo, acho que tem o seu lugar. E vai pra praia, uma piscina, lá tu pode se mostrar. Academia, é local de se exercitar. Tu com essa calcinha boxe, é o ego que quer malhar. Quanto a necessidade de atenção, validação, total carência. Princípios e valores, só na decadência. Ainda quer exigir respeito e olha o padrão. Sem generalizar, mas tem mulher que é sem noção. Quanto a necessidade de validação. E constrangimento pros outros, toda essa exposição. Não é praia, não é clube, nem casadas-primas. Daqui a pouco é de biquíni, que vão ir pra academia. Com shortinho do tia, mostrando tudo. Já saiu com a intenção pra gerar assunto. Ser comentada, e olhada por todo mundo. Padrão daquelas criadoras de conteúdo adulto. A academia, é o espaço comunitário. Desrespeito começa quando outros são incomodados. Dá pra notar que a moça é precisada, o ego inflado. Pra atrair o olhar de alguém, é só mostrando rato.